Estamos em Curitiba, Sabrina Sá! Estamos em Curitiba! Nós viemos hoje para um propósito diferente. Por que, diante desse desafio quase impossível, nunca subestime a capacidade de uma pessoa, porque eu vou tentar? Você sabe que não é fácil fazer o assunto da semana. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Você tá pedindo. Vai começar de novo isso? Não, vou pegar uma hora essa semana. Eu sei que é a semana dele, é a semana que, pô, todo mundo vai falar dele. O que vocês falaram, o Emílio? O que ele falou pra vocês? Eu acho que não vai rolar, é impossível. Por quê? Porque eu, cara, eu morro. O grau da dificuldade é mil, já falei. Você acha que é impossível mesmo? É impossível. Toda vez que alguém me fala isso, que é impossível, você vai fazer com muito mais caso. Se você quiser calar a boca na galera, eu acho que você chega perto. Eu duvido. Nunca subestime a capacidade de uma pessoa, porque eu vou tentar. O Bolsonaro tentou chegar perto dele e não conseguiu. Roberto Cabrini apostou comigo em off. Eu aposto 10 mil reais. Cabrini, quem você gostaria de entrevistar que você não entrevistou ainda? Tipo, o Moro? Com certeza, a gente já pediu muitas vezes pra ele. Nós fizemos os próximos. Vamos ver quem consegue primeiro? Eu acho que você tem grande. Não, não, não. Porque o nosso programa é um programa que tem que sentar, fazer todas as perguntas com você, não. Você chega lá na saída da casa dele e manda as perguntas. Por isso que vocês fizeram coisas históricas. Quem consegue primeiro? Eu ou o Cabrini. Eu apostei com o Cabrini. O Emílio tá apostando aí. Emílio, você sabe que eu não vou negar esse desafio nunca. Roda aí. Sérgio Moro, juiz, muito requisitado. O Brasil inteiro. Respeitado. O justiceiro. O assunto da semana. É o cara do momento. Eu sei que esse desafio soa impossível, mas nós somos persistentes. Estamos sabendo que ele gosta de revistas em quadrinhos, é verdade? Que eu saiba, não. Faz uma notícia que o Sérgio Moro é viciado em revistas de quadrinhos. Você sabia que o Moro gosta de quadrinhos? Super-heróis em geral, super-aranha. Então a gente precisa ir num sebo, na verdade. Então vamos lá, você vai me levar. Vamos lá. Voando, voando. Não, é o contrário, não é besta. Voando. Caramba, tem muita coisa legal aqui. Caramba, CD do Pônico. Vamos ouvir essa música aqui, ó. Vamos ouvir. Coloca aí, coloca aí, ó. Eu quero tifu, vai. Eu quero tifu. Eu quero tifu. Eu quero tifu. Te furar a orelha. Pra pôr... Eu escutava isso aqui pra eu ouvir. Coloca o Emílio dançando aí no Domingo Legal. Gostaria de chamar aqui o nosso irmão mais moço, Maicon. Macacaralho, macacaralho. Macacaralho, macacaralho. Macapinho, sou legal. Caropinho. Macacaralho, macacaralho. Esse bicho é animal. Olha esse aqui, ó. Dino Franco e Mouray. P***, peraí. Ô, ô, peraí. Ô, Messias. Tudo bem com você, Messias? Quanto tempo tem esse sebo aqui? 47 anos. Qual a maior relíquia que o senhor tem aqui? A maior relíquia que o senhor tem aqui? Isso. Eu sou eu. Você conhece o Sérgio Moro, não conhece? Conheço. E a gente acabou descobrindo que o Sérgio Moro gosta de HQ. Se ele gosta de HQ, vocês estão no lugar certo. Quantos de bi tem aqui? 108, 109 mil. Tem muita coisa aqui que provavelmente o Moro não deve ter na coleção dele. Olha aqui, um Batman anos 60. É Batman bi, porque é lançado a cada dois meses. Então vamos... Ele não é bi, não. Não. Dá uma olhada aqui no design, onde está o símbolo do Batman. Os colecionadores dão uma importância muito grande para isso. Aqui tem um gibi perfeito para aqui para o Sérgio Moro. O demolidor, ele é uma pessoa que trabalha para os pobres. Ele é um advogado. E é a cara do Sérgio Moro, né? Porque ele trabalha combatendo crime, combatendo principalmente os políticos corruptos. Qual que é o mais raro disso tudo aqui? Que você tem certeza que ele vai olhar e vai falar, caramba, obrigado. O Homem-Aranha. Olha aqui essa, gente. Homem-Aranha versão. No ar. Preto e branco. Isso daí é raro. Olha o preço aqui, a produção. Você vai ter que pagar para levar. É caro isso aqui, rapaz. Não, é barato. Isso daqui é raro. Isso é para colecionador. Eu acho que ele vai gostar muito. A gente está procurando aqui o Sérgio Moro, saber alguma coisa dele. Você já viu o Sérgio Moro por aqui? Ele fica ali, ó. Você acha ele bonito? Olha, não vou falar que é bonito porque eu sou casado também, né? Já pode ir, tá liberado. O Moro, ele passa sempre por aqui. Só posso dizer que ele trabalha aqui. Ele é de carro blindado? Vixe, não posso te dizer. Será que a gente consegue falar com ele hoje? É difícil. Ele é um cara simpático, o Moro, né? Bastante, bastante humilde. Sérgio Moro, ele faz o trabalho dele. O problema é que o Brasil tem tanta corrupção que ele está sendo considerado um herói, mas na verdade ele está fazendo o trabalho dele. Ele é muito corajoso em enfrentar toda essa corja, né? Posso te dar uma revista? Claro. Que é o Demolidor. Demolidor, é. A gente vai fazer a mesma coisa com o Sérgio Moro. Será que ele vai aceitar? Ah, acho que não. Não vai dar certo. Sérgio, tudo bem? Queria te dar um presente. Tem um vídeo aqui, cara. Vídeo do Fagner. Ó, tem aqui um nome. Do estabelecimento. O quê? Paraguai. Vamos botar no ex aqui. Você que gravou o vídeo aqui do Fagner, né? Foi. Ninguém sabe que o Moro gosta de tomar uma birita aqui de vez em quando, né? Uma candibrina. Não, ninguém sabe. Vem muito aqui, não? Ele vem sempre. É uma pessoa normal, como todos. Chega, come, toma uma cervejinha às vezes e já vai embora. Ele gosta de comer o que? Calde de feijão. Sanduíche. Aperitivo, tipo, uma lula frita. E aí, no dia que veio o Fagner aqui, você nem acreditou, né? Não. Eu ouvi falar que ele tem um grupo de WhatsApp com a galera dele de churrasco. Participam do grupo. Você tá no grupo? Você já mandou aqueles vídeos que fica aquela mulher no WhatsApp pro Moro? No grupo, já. Pra sacanear, já mandou, já? Tomara que ele não tenha aberto uma audiência, né? Não, a gente compartilha. É que ele não comenta tudo, tudo, porque... A gente chegar e dar uma revista de quadrinhos pra ele... Vai curtir, ué. Por que não, né? Você acha que eu consigo um abraço dele com isso aqui? Eu acho difícil, em virtude do que tá acontecendo agora. Eu fiz uma aposta com o Cabrini, 10 mil reais. Quem consegue entrevistar primeiro o Moro? Quem vai ganhar? Passa 3% por mim? Esse negócio de 3%, não é corrupção isso? É corrupção. Isso daí, né? Corrupção. Tá anoitecendo já e a gente acaba de receber uma informação aqui muito importante. Felipe, ele foi embora que ele tem que gravar o quadro do Hulk hoje. Parece que no meio do aeroporto eu vi boatos que o Moro tá indo viajar pra fora. Ele vai embarcar hoje no aeroporto. Não. Você acreditou no Felipe? Marcelo, ele já tá olhando lá as companhias. Se ele tem que viajar pra fora, tem que ir pra Guarulhos. Então já vai pegar o voo e ver se a gente consegue... Cara, não. É verdade. Não. Não, não, não. Eu só acredito... Mendo! Eu não acredito, sério mesmo. Eu não sei. Pode ser que seja real. É uma coincidência porque a gente tava indo embora hoje também. A gente veio só pra fazer essa matéria. Então, a gente vai tentar. Momentos de tensão agora, o meu coração começa a bater forte. A gente vai ter que tirar essas câmeras grandes. Vamos agora só de celular, galera. Vamos lá. Acabei de vir lá de baixo, tá dando uma volta no aeroporto. Parece que ele tá ali com duas seguranças. Tem o pessoal do Infraero junto com ele também. Ele tá na fila do check-in. Ele tá de balé preto. Sérgio, tudo bem? Eu creio que tem um presente. Tchau. Tchau.